E aí galera, eu sou o Luan Gamer, eu vou jogar agora Seto Corsa, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Estou jogando no circuito de Valunga, essa pista fica no norte de Roma, na Itália. Estou jogando com a Lamborghini Huracan GT3. Não posso deixar de falar, é claro, da minha Logitech G27, esse magnífico volante. Aperte os cintos, vambora. Vamos tentar chegar em primeiro lugar, né? Ao menos vou tentar, vambora. Aperte os cintos, vambora. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Bom, não ganhei, mas vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, um abraço para você e até amanhã. Fui.